Rapaziada, literalmente o tanque que eu mais amo nesse jogo, Fox é o nome dele, cara o que esperar de um veículo com rodas, retrovisores e placa, vai tomando 100 por hora, ele tem literalmente tudo que eu amo, ele vai de ré ao mesmo que ele vai de frente, além de que ele perfura 101mm, pra vocês terem uma noção, o KF-41 é o veículo automático com o maior BR do jogo, ele perfura 119mm, 10mm a mais que o Fox, o Fox antigamente ele era 7.0 e agora tá 7.7 e eu me sinto um pouco culpado com isso, bom vamos testar como é que ele tá no 7.7, Batalha realista de tanque, vambora, cara a gente caiu no mapa muito bom pra ele, mas no BR bem péssimo, a gente tomou 8.7, mas isso não é tão ruim, nesse BR vai cair muito Leopard 1 e a MX-30, os veículos não tem nada de blindagem, então é bem de boa pra nós, olha essa velocidade fi, eu acho que vale a pena eu ficar por aqui mesmo, eu venho aqui e desligo o motor, aí eu acho que eles vão passar bem aqui na minha frente, talvez não né, porque nosso time tá avançando muito, eu tô escutando um cara vindo, mas eu não sei se ele tá vindo pra cá, eu acho que é pra cá mesmo. Vai tomar até umas horas, Fê, tá que pariu, quebra esse cano, quebra o cano, vamos meter mais daqui, ele não quebrou nada, não, 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 tá, ele já não atira mais, é só essa .50 chata aí. Ah, ele furou meus pneus, veado, que isso, a minha roda voando ali, vambora fazer um pit stop, porra, 26 segundos é sacanagem né, Fê, parece pit stop da Ferrari, tem umas duas marcações aqui na direita, vamos passar pra lá ó, eu acho que se eu passar rasgando o cara que tá aqui na direita, não vai nem notar que eu passei, é isso mesmo, e a gente fica aqui ó, tem que tomar cuidado que uma batida forte pode matar algum tripulante, fica bem aqui ó, ó, tá passando lá, isso aqui dá pra matar, calma aí. Ele é tipo eu, só que americano, peraí, o cara aqui atrás tá vivo ainda hein, esse X1 aqui não tá matando ninguém não, tem mais um cara na reta vindo aí, vou desligar o motor pra parar de sair fumaça. Tá, ele matou alguém ó, do nosso lado, tá, eles tão tudo lá na praia velho, talvez valha a pena eu ir ali ó, pra onde eu matei o cara. Que isso, vamos fazer isso mesmo, vamos descer aqui ó, eles tão lá embaixo. Ai meu Deus, nossa esse aqui eu vou pular em cima dele, tô chegando fi, puja não, corra não, cadê ele? Ele tá olhando pra Deus já, cara vamos dar uma volta porque tá vindo mais gente lá de cima. Cara, esse aqui não dá pra ter controle velho, ó, aqui em cima ó, tá bem atrás da casa, só que tem outro mais aqui ó, tá ali ó, tá chegando um pouco mais perto, vamos chegar bem mais perto. Calma, 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 cheguei perto demais. Fih, não tem como pegar não, 90 por hora de ré, aí ó, morreu. Tá, vamos voltar a jogar do jeito certo aqui né, o que a gente tá fazendo aqui é estupidez. Tem mais um cara ali em cima ó, as anteninhas dele. Tá, morreu também? Avião velho, o avião é muito perigoso. Velho, eu posso não destruir muito o tanque, mas o que dá pra me divertir com isso aqui dá hein, o cara é muito rápido. Ele é um ótimo veículo pra você usar com um avião, porque tipo, eu consigo capturar o ponto muito cedo. E tem um binóculo ali embaixo também, que dá pra gente pegar assistência sem nem sequer tocar no cara. Eu já atravessei o mapa e acabou de começar. Ó, eles vão tá todos aqui embaixo. Não, mexer, ó lá, tá tudo ali ó. Vamos chegar um pouco mais perto. Na verdade aqui embaixo na minha frente ó, já tem mais marcado ali no minimapa. Tem um anti-aero inclusive. E eu acho que ele jogou uma TG em mim, pô. Tá ali embaixo mesmo, ó. Ele parou na maldita merda de posição. Foi. Eu tô ouvindo um moto acelerando. Aqui ó. Não adianta jogar smoke não, fi. E acho que tem mais um, tá aqui ó. Na verdade tem vários, né? Ali mais um ó. Já foi? Não, foi não. Do lado dele eu não vi que modelo de tanque que é. Não sei se dá pra atirar ou não. Ah, é um XM-800? Ah não. É? Tem um barulho de XM-800. Cadê esse cara, velho? Tem que esperar a smoke sumir. Ah não, é um cara que já tá morto até, pô. O XM-800 tá mais pra esquerda. Ó, vai aparecendo na minha frente. Tá muito perto. Tá muito perto. Passa no meio da casa, passa. Nossa, ele vai vir por trás. Vai. Oi, os dois. Cara, dá pra se divertir muito. Meu Deus, isso aqui é um veículo foda. Vamos pegar os caçatãs que ficam normalmente nesse morro aqui ó. Isso aqui vai também. Isso aqui toma também. Ah, velho. Mas eu cheguei a matar ele. Velho, dá pra chegar nos lugares muito cedo com ele. Vamos ficar por aqui por cima mesmo. Eles vão passar aqui embaixo. Pode ter alguém aqui nas minhas costas, né? É, vai ter, vai ter. Acho que eu não leio para de um. Nossa, dois tiros, velho. Coitado. Tá, tem mais uns caras na frente também. Nossa, ele já tava aqui, ó. Vamos tentar avançar mais um pouquinho, ó. Parece um pouco perigoso, tá? Ainda mais pra nós que morre por qualquer coisa. Tá, a gente vem até aqui. Não, 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 não. Acho que eu matei o artilheiro. Foi. Vamos dar ré, velho, porque tem mais cara aqui em cima. A gente ficou marcado no minimapa. Pô. Olha aqui, ó. Olha aqui. É o Leopard que nós matou. Vou agressivar ao máximo nessa aqui. Pô, tem uns 90 por hora. Eu quero ver pegar. A gente vem pra cá, ó. Olha aqui, eu acho que a gente tá chegando cedo demais. Tô ouvindo um cara na minha direita. Parecia ser um tanque leve, mas não vou ficar aqui, não. Tá, tem mais um tanque lá em cima, ó. Tá recuando de volta para a base. Mas quando ele passar aqui, acho que eu vou dar um... Só dois. Tô escutando outro aqui na direita também. Só dois também. Foda que a gente mata muito fácil, mas a gente morre muito fácil também. Vamos rushar lá no C, pegar todo mundo de costas. Coisa que é extremamente fácil com isso aqui. Aí já chegamos já. Eles vão estar todos aqui na direita. Inclusive, eu acho que tá vindo pra cima de mim. Olha lá. Tá, com certeza deve ter mais. Tô escutando atrás também. Tô escutando aqui atrás, é foda. Tá ali, ó. Vamos ajudar o menorzinho, ó. Não vamos não, que tem um IS muitos ali em cima. Pô, sinceramente, eu acho que esse aqui foi o melhor cenário que a gente já caiu. 150 SP. Nesse mapa que só vai ter velharia, a gente vai chegar primeiro que todo mundo em qualquer lugar. Vou tentar rushar ali no C. Depois de certa velocidade, ele fica meio incontrolável. Olha aí, só dá pra fazer a curva no drift. Vou me encontrar nesse container aqui, ó. Aí a gente consegue pegar quem vai rushar no C. Ai, já tô escutando eles. Na verdade, eu não tô escutando não. Acho que ninguém veio pro C. Na verdade, tem um cagatório aqui mesmo. Vamos vir pra cá que a gente ganha mais. Ó. Mas aí eu não vou atirar nele não, filho. O tanto de marcação que tem ali na direita. Vou pular na galera, foda-se. Já vai o bacon. Tem mais, sério? Só um mesmo? Vamos vir pra cá, ó. E a gente fica bem aqui. Eles vão passar na nossa frente. Eu acho que se eu acelerar um pouquinho aqui, eu consigo pegar o cara que passou pela gente. Ó. Será que eu mexo ou não? Vou até ele virar essa porra aqui pra nós, né? Pronto. Tem um alvo perfeito pra um avião ali agora. Porra, como é que mata? Ele correu. Correu pro pai dele. Ele que tá vindo outro já. Vamos já se adequar aqui pra ralada aqui, né? Olha, ele tá atirando aqui pra mostrar que eu tô aqui. Vou dar uma rushada aqui. O que tem é umas marcações aqui na frente. Meu Deus. Só tem isso no mapa, é? Olha, ele já tá me procurando ali atrás, ó. E eu acho que talvez ele tenha visto, hein? Minhas antenas tão pra cima aqui, ó. Eu acho que ele viu. Ô, velho. Não é possível isso? Ninguém se vê, não, é? Agora você vê, né? Agora você vê, né? Nossa, eu tenho que, eu tenho que manobrar. Nossa. Morre pra H. Cara, esse maluco dali não serve pra nada. Tá. Tá. Tá.